Olá, pessoal! Aqui no canal, minhas bonecas negras já é carnaval. E eu tô super animada, até me arrumei, fiz uma maquiagem super especial pra mostrar uma boneca super temática. Eu tô super feliz de poder trazer essa boneca hoje aqui no canal. Eu fiquei pesquisando na internet durante um tempo pra ver se eu conseguia encontrar pra poder trazer todos os detalhes pra vocês. Eu sei que tem muita gente que pode não gostar de carnaval, mas eu acho que admirar a beleza cultural da festa sempre é muito importante. E é exatamente isso que essa boneca retrata. Essa boneca faz parte da linha Festival of the World, que é quase que uma derivação do Dolls of the World, que é bonecas ao redor do mundo. Então ela fala sobre festivais ao redor do mundo. E a Mattel resolveu, em 2005, falar um pouquinho sobre o nosso festival, o Carnaval do Rio de Janeiro. Ela vem aqui nessa bela caixa, e aqui na parte de trás também tem outros desenhos e fala um pouquinho sobre a festa no Rio de Janeiro. Antes de mostrar essa bela boneca fora da caixa, eu poderia contar sobre a história do Carnaval no mundo, a história do Carnaval no Brasil, mas eu acho que tem muito conteúdo aí na internet que vocês podem pesquisar. Inclusive, vou deixar algumas coisas linkadas aqui na descrição. Agora sim, eu já posso tirar essa bela Barbie da sua caixa. Eu resolvi trazer a boneca aqui sem tirar totalmente da caixa pra vocês conseguirem também ver esse detalhe, tá? Ela vem então com esse fundo em papelão, esse fundo rosa, que é um fundo super bonito, né? Super colorido. Aí aqui na parte de trás, ela vem com o suporte, ela vem com uma imagem também dela, e ela vem com o certificado. Eu sempre achei essa Barbie muito bonita, muito bonita mesmo. Desde quando eu comecei a colecionar e comecei a ver as Barbies Laws of the World ao redor do mundo, né? Já tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Eu sempre admirei essa boneca, mas é muito difícil de encontrar. Por ela ser uma Barbie de 2005, então a gente tá falando de quase 20 anos que a Matheu lançou esse exemplar, e é muito complicado de encontrar. Por ser uma Barbie mais rara, uma Barbie, né, chamativa, não existe muito no mercado. Então, quando eu encontrei, eu realmente fiquei muito feliz. Agora eu vou tirar ela aqui dessa caixa de papelão, aí sim, pra poder mostrar todos os detalhes dessa bela fantasia da Barbie Carnaval. Agora sim, já tirei a boneca da caixa, mas antes queria mostrar, né, como eu disse, aqui tem um certificado de autenticidade da boneca, e ela também vem com esse cardzinho que mostra, né, a imagem da boneca, e aqui atrás também faz mais uma explicação do Festival of the World Carnaval. Muito legal. E aí, finalmente, nós temos a nossa linda boneca Barbie Carnaval, homenageando o nosso país, homenageando o Brasil. Vamos começar aqui pela parte de cima. Aqui na cabeça, ela tem um adereço de cabeça, que é muito comum quando a gente vê fantasias de Carnaval. Ela vem com essas penas roxas, com essa parte em dourado. Ela tem um rosto muito diferenciado, que é bem característico de bonecas de coleção. Ela vem com um cílio postiço, não sei se vocês conseguem enxergar. Ela vem com essa bela maquiagem. Aqui na lateral, ela traz esse brilho também, nesse glitter, que é bem característico aí das peças de Carnaval. Quem nunca passou um brilho e nunca conseguiu tirar, não é? E o cabelo dela também é a parte. Ela vem com esse cabelo todo cheio, encaracolado, belíssimo. Ele não é preto, completamente preto. Ele é um acobriado, pode-se dizer que ele é iluminado. E ela também vem com esse batom super bonito. Aqui, então, na parte de cima, ela vem com essa gargantilha, com esse bustier, aqui com lantejoulas bordadas de verdade, com essa parte aqui de baixo. Ela vem com esse saiote, todo bonitinho. Aqui na parte de baixo, se eu virar ela pra vocês, dá pra ver que ela também tem aqui como se fosse, né, tipo uma calcinha da mesma cor que o bustier. Essa boneca, ela vem com essas luvas todas bonitinhas, também com lantejoulas bordadas, né? E aqui nos pés, acho que vocês conseguem ver, ela também tem um adereço aqui na canela com esses penuges. Essa linda sandália dourada. E por incrível que pareça, uma coisa que não sei se tem muito a ver, mas tudo bem, ela vem com uma tatuagem aqui na batata da perna. Ela é uma boneca muito, muito, muito bem feita. Quando acho que a Mattel resolveu, de fato, homenagear o Brasil, acho que ela teve todo um cuidado. Lógico que a gente sabe que o carnaval, né, a mulher negra no carnaval, ela é também um estereótipo de beleza, né, muitas vezes ela é sexualizada. Mas quando a Mattel fez essa boneca, principalmente voltada pro público de coleção, eu acho que ela, de fato, pensou nos detalhes, assim, né? Ela pensou em fazer um figurino muito bem feito, dá pra ver o cuidado, né, na bordagem das lantejolas, aqui na gargantilha, né? Fica muito explícito que ela realmente quis retratar o nosso carnaval, o carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval de São Paulo, o carnaval de Avenida, da melhor forma possível. E aí, gostaram da boneca? Antes de eu finalizar esse vídeo, eu tenho algumas curiosidades pra contar. Em 1984, a estrela lançou uma Barbie com traje típico baiano, mas a boneca era branca. Foi nos anos 1990 que a Mattel fabricou a primeira Barbie brasileira. Ela também tinha pele clara e homenageava o carnaval, com uma fantasia rosa. Em 2005, foi lançada a Barbie carnaval, que estamos mostrando nesse vídeo. Já em 2009, a Mattel fez a Barbie Amazônia, representando os indígenas Xingu. Do cocá às vestimentas, passando pelas pinturas no corpo, essa boneca está bem longe de retratar verdadeiramente os povos originários do Brasil. Em 2012, o design Bob Mack desenhou uma Barbie inspirada na cultura sul-americana e no ícone brasileiro Carmen Miranda. Também em 2012, a Mattel lançou a Barbie Brasil. Já temos vídeo aqui no canal. Agora que você viu que a Mattel já fez outras bonecas homenageando o Brasil, na sua opinião, qual outra festa, qual outra celebração merece a homenagem da Mattel? Deixa aqui nos comentários. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa boneca e sobre a minha coleção de bonecas negras, me segue lá no Instagram, arroba minhas bonecas negras. O papo continua por lá e eu espero por você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, compartilhe com a família. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!